Estamos comemorando este mês de maio 2021, três anos de apaixonados por acordeon. Isso mesmo, três anos! Mas não me sinto à vontade de fazer uma grande comemoração, fazendo um super lançamento, uma semana de aulas gratuitas, etc. Pois quero considerar este momento delicado que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo com relação à crise com o Covid, com toda essa privação que economicamente estamos todos passando juntos. Quero aproveitar que ao longo dos últimos anos eu pude criar esse belo canal de comunicação com muitas pessoas, trazendo material de qualidade, aulas de qualidade e fazer junto com você uma grande doação de cestas básicas para pessoas que estão precisando neste momento. Tem uma pesquisa que diz que em 2020, 19 milhões de pessoas passaram fome no Brasil. Não quero falar bem ou mal de ninguém, não quero entrar nesse assunto, não é essa a minha ideia. Eu quero apenas fazer o meu grão de areia junto com você, usando esse canal para a gente mobilizar um fundo para fazer uma doação massiva de cestas básicas. Isso é algo que eu quero fazer há muito tempo, mas sabia como. Então pensei, pensei e acho que eu cheguei no formato bem bacana que vou te apresentar agora. Quero convidar você para participar de uma aula ao vivo que você vai amar. E o valor do ingresso vai comprar uma cesta básica para ser doada para quem precisa. Uma cesta básica que vai alimentar uma família durante um mês. O meu grande objetivo nesta aula que eu vou te passar vai ser fazer você aprender a acompanhar suas músicas favoritas usando somente cifras e respeitando seu nível técnico. Ou seja, você vai poder acompanhar a sua música favorita sem fazer melodias. Apenas acompanhando os acordes, que pode acompanhar alguém cantando, pode acompanhar o CD da sua banda favorita. Essas aulas servem tanto para quem já é aluno da Paixão de Superacordeon, quanto para quem não é. Serve para todo mundo. Vamos fazer juntos aqui um grande movimento de aprendizagem e também ação social. Como que vai funcionar? Vai ser através do Zoom para a gente fazer essa aula ao vivo. Eu vou poder ver vocês, o rosto de cada um ali participando. A gente vai poder gravar essa aula para você poder assistir depois quantas vezes e a hora que quiser. Revisar todos os exercícios que eu vou passar ali em todo esse tempo de aula. Você vai poder fazer suas perguntas ao vivo também. Então, teve alguma dificuldade, alguma dúvida? Já pergunta ali e a gente responde. E além disso, você vai ganhar três materiais de bônus, exclusivo desse tipo de aula, que é um dicionário de acordes, um dicionário de tonalidades e um dicionário de ritmos, para poder aumentar suas possibilidades de acompanhamento. O valor mínimo do curso é de R$200,00 e isso vai dar direito a acessar todas as suas aulas, desses benefícios e uma cesta básica será doada com o seu valor. E a cada R$50,00 a mais que você quiser doar, ela vai valer mais uma cesta básica para ser doada. Ou seja, se você fizer uma contribuição de R$300,00, você vai estar doando três cestas. E eu vou doar esse valor das cestas para movimentos que estão atuando na linha de frente para fazer essas cestas básicas chegarem na mesa de quem mais está precisando nesse momento. As contribuições serão feitas por PIX. No meu CPF pessoal, eu vou receber esses valores e vou repassar para as doações das cestas. Você tem a minha palavra. Depois que você fizer a transferência por PIX, passa o seu comprovante para Elaine por WhatsApp, que é da minha equipe de atendimento. Assim a gente vai catalogar o seu nome, os seus valores, te dar acesso ao curso e fazer a doação da sua cesta que você contribuiu. Assim você aprende, eu ensino e pessoas podem receber uma cesta básica que vai ajudar muito. Pessoas que estão precisando muito nesse momento de uma mão amiga. Todos esses dados vão estar aqui disponíveis para você ler também, se precisar, na descrição desse vídeo e nos comentários. Vamos celebrar esses três anos de apaixonados por acordeon trazendo mais alegria para o mundo, além da música? Vamos juntos? Até já!